Eu já vou chamar a reportagem na tela e lembrar vocês esse caso que foi reportagem na semana passada, na quarta-feira, antes do feriado. Lembra desse caso lá no Vale dos Sonhos? Um crime bárbaro. Esse jovem de apenas 19 anos foi fortemente agredido e deixado para morrer numa rua escura lá no Vale dos Sonhos. A motivação até agora é a gente estar buscando a investigação com a polícia, porém, o desfecho trágico desse caso traz muita tristeza. Douglas Fernandes retorna à tela do Cidade Alerta para trazer as informações. Douglas. Olha, Branquinho, essas imagens foram registradas no dia 3 de outubro, quando o Ítalo, de 19 anos, foi encontrado jogado aí nesta rua no setor Vale dos Sonhos, bastante machucado. Ele foi espancado e estava sem as roupas. Ele foi levado para o hospital com vida e permaneceu lá por 10 dias. Mas, infelizmente, o Ítalo não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo agora neste fim de semana, na última sexta-feira. Ele foi velado e sepultado ontem pela família, que está aí com o coração muito apertado, tentando entender por que tanta covardia contra esse jovem de 19 anos. Inclusive, o seu José, que é o pai do Ítalo, está aqui para conversar com a gente, porque vocês viveram esse drama durante 10 dias, agora vem a morte do filho e vocês não sabem a motivação de tanta brutalidade. Boa noite. Boa noite. A gente não sabe o que aconteceu, o motivo de tudo isso que aconteceu. Então, eu vim aqui para pedir justiça, eu espero que isso não passe em branco. Eu confio na polícia do Goiás aqui, que as pessoas falam aqui, todo mundo fala que nós temos a melhor polícia do Brasil, não é só do Goiás, é do Brasil. Então, eu acredito que esse crime vai ser esclarecido. Sr. José, o senhor imagina o que pode ter levado a essa brutalidade contra o seu filho? Tem algum indício que possa ser investigado pela polícia? Eu acho que pode ter sido algum ciúme, alguma coisa com a mulher, ou algum vídeo que ele postou e alguém não gostou. Essas duas hipóteses. Essas duas hipóteses é que até agora eu sei. Ele saiu de casa por volta de uma hora da manhã e foi encontrado naquelas condições às quatro horas da manhã. Então, nesse intervalo de três horas, alguém fez essa maldade com ele? Isso. Ele foi, para te falar a verdade, ele foi sequestrado, torturado e veio até a morte, né? Foi o que aconteceu. Ele foi torturado. Ele estava amarrado. Lá tem as marcas lá, os objetos que estavam amarrando ele. Ele foi amarrado, ele foi torturado. Agora, o senhor quer justiça, quer que o caso seja esclarecido. Quero justiça e quero que o caso seja esclarecido, saber quem fez isso e o motivo. É isso que eu quero. Como que era o Ítalo no dia a dia? Como que ele era? Um jovem alegre? Ele era um garoto que ele era calado, ele quase não conversava, ele não saía de casa, ele não tinha amigo. Era um menino, assim, que... Reservado. Reservado, ele não fazia mal a ninguém. Então, a gente fica sem saber como é que a pessoa faz uma maldade dessa aí, uma pessoa que não quer tudo desse jeito, que não faz nada a ninguém. E a gente vai estar acompanhando esse caso bem de perto, né? Porque a gente quer também que essa justiça seja feita, né, Branquinho? O pai agora está em luto por causa da morte do filho, apenas 19 anos e uma morte tão brutal como foi essa. É, Douglas, eu confesso que eu fiquei muito chocado quando eu recebi a notícia da morte do Ítalo no sábado de manhã, porque a gente tinha feito a reportagem ali na quarta, ele estava internado, estava lutando pela vida. Esse caso estava com o décimo DP lá da região, mas agora está com a DIH, com a delegacia que investiga homicídios. E pode falar para esse pai, sei que ele está me ouvindo, que se precisar nós vamos cobrar todo dia, até que a polícia apareça com a motivação e com a autoria de quem cometeu esse crime. Obrigado, Douglas Fernandes. Dê um abraço no pai, na família toda aí, que infelizmente perdeu esse rapaz. O caso agora está com o doutor Marcos Cardoso lá na DIH e vai ser resolvido, mas vai ser resolvido já já.